Twitter, a sua torcida, o seu palpite, enfim, manda aí o seu recado, manda a sua pergunta e vamos que vamos porque o dia promete, tem muito jogo, vamos pela frente e vamos começando agora, começando com Ancent, é o mapa de escolha do MIBR e bora pro round pistol, o MIBR começa no lado terrorista e a equipe da Liberty começa se defendendo no lado CT. É, até porque o MIBR escolheu o mapa, né, o 2xR. E já vem round rápido ali pelo meio, a passagem vai ser aqui pela ligação, vai ser em direção ao bombear, hein, e o Kiê já foi ali avistado, é o Jota quem pega primeiro aqui, mas o Skulls responde, Turtle, faz a troca e é 4 contra 3, a C4 vai ser no plantado, o Turtle vai tentar sozinho o remix por nele, 3 contra 3, o Turtle foi tentar da individualidade e agora abre uma oportunidade boa pra equipe da Liberty buscar esse round pistol sempre importante, começar na frente vale muito, Exit preocupado ali com as costas, ninguém vem por ali, os jogadores vão aparecendo, é o Exit quem leva o primeiro remix, já foi de ralo, e agora o Cello, já percebeu a aproximação ali da base, ele vai ficar de lado pro Cid, que erra tudo, meu Deus do céu, Wallace! E o Cello, Cello, Cello de novo! Isso é um roubo! Diga-me onde você mantém os seus caros 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 caros, ou eu vou te dar o seu braço! J-John, por favor, não! Ah, eu quero dizer ele! O que? Onde os caros caros caros? Vocês, os caros 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 são no Skulls. O que você está falando? Aqui, olhe! Uou! Sem jeito! Os melhores skins estão apenas no Skulls. essa Alpe, apesar do Woody ser o principal WP do time, e tá lá 5 contra 2, primeiro armado, foi mais fácil que os randos econômicos, quase. É verdade, é verdade, né? Até porque eles não foram pra mira do que é, né? Ficaram ali no outro canto do mapa, né? Foram trabalhando naquela rampa, né? A equipe da Havana, na minha opinião, podia ter dado esse pezinho antes, né? Esse pezinho tardio, ele te abre espaço também pra... A equipe da Liberty, né? Me corrigindo aqui, né? Porque cortou o cabelo agora, desculpa, Liberty. Sempre dou uma confundida, né? Mas podia ter dado aquele pezinho antes, né? Que o revelou nos últimos anos. E o Turtle já percebeu ali a posição do Dock. Vai abrir o jogador do Skull junto com ele? Não, viu? Só o Dock, o Woody leva o Q. E agora sim, os jogadores aqui da B vêm pra cima do Turtle, mas o Cello tá junto com ele. Tem ali também o J, né? Não esperou que tivesse o segundo jogador do Q. E agora o Demix consegue uma pedrada. Vamos ver se ele encaixa mais outra. Eliminado pelo J, que já percebeu a posição do Skulls. E tá lá, J de novo. 5 a 0, MIBR. Não é certo não. O Cello tá maroto, né? Uma posição já conhecida. Vamos ver se o Seeds vai olhar. O Cello pode abrir primeiro. E aí ele pune. Vem uma bang também do Turtle. 5 contra 3. O Turtle tá muito miado. O Cello eliminado pelo Remix. Olha o J, hein? O J tá dando a volta. 47 de vida. O J vai se infiltrando aqui em direção à base. O Turtle chama atenção pra B. E o J pode acabar com o round. O detalhe é a C4. Nossa, tão trocando de posição. Verdade. Quem chegar mais rápido, leva a melhor. Porque o Wood tá no meio completamente vendido. E a C4 tá com ele. De novo Skulls. Tá sendo herói pra equipe da Liberty. Vamos ver se o Turtle consegue recuperar. O J já deu a volta. E talvez ele tente continuar essa volta. O Skulls eliminado. E o Q faz a troca. Não esperava o segundo jogador ali, o Turtle. Fica num 2 contra 2. O J já viu. O Q vai fazendo a H. Meu Deus, olha o timing. O timing de novo não favorece. E agora? Vem a Smoke, mas o Remix avança. Precisa ainda ir buscar aquela C4. E olha o Exit. Olha o timing pra ele. Vai de faca na mão. Puxou a K47. Encontra o Remix de lado. Que frieza do Exit. E aí o J já acelerou lá pra B. O Exit também não tem por que ficar dando esse combate. Foge, corre daí. O Q é do Mi BR. E que round de novo bagunçado, né? Opa. Olha aí o Q. Vencer o round não dá. Mas dá pra tirar a arma e ele já consegue punir ali o Exit. Mas ele quer guardar também essa WP, né? O J cai também. Ele vai guardar a Alp. Vai tirar todas as armas do outro lado. E é o 7 a 2 no placar. Tá chegando o jogador ali pelo quadrado, o Rosquinha. Só que não sei, né? Sem kit, talvez seja realmente pensar em guardar. Se pegar uma kill rápido... Beleza. Vai pra cima. E é o que faz ali o Seeds. O Remix. Já leva mais um. E agora começa a ficar interessante. O Remix passa pelo fogo. Fica muito miado. O Turtle espera por ele. Vem uma bang, mas olha o timing. Não é bom, mas a mira é excelente. Já clicou. E agora é só o Woody pra impedir o desarme. Que isso? Do Skulls, né? Pois é. Que também tá de Eagle, né? Com detalhes. O Skulls tá de Eagle. Verdade. Vamos ver. Olha aí a batida de novo aqui pela rampa. É o Seeds mais uma vez buscando a first kill. Então vamos ver se pelo menos a Liberty mantém essa vantagem. O Doc, ele quer muito vencer esse duelo pra cima do Turtle. Vamos ver quem leva. Doc, com uma bangzinha ali do Skulls que ajudou. Agora 5 contra 3. A HE também vai ser boa, hein? Tem jogador lá do outro lado. Vamos ver se ela acerta. Não. Acabou não dando dano. Tinha jogador ali pelo meio. Mas ela foi um pouco mais pra esquerda, né? Do que tava ali o Woody. Nossa. Nossa. Quase morreu o Seeds. Essa brincadeira. Mas de qualquer forma, mantém esse 5 contra 3 e o round fica muito bom pra equipe da Liberty. Pelo menos garantir esse terceiro ponto aqui no lado CT, que ainda é pouco, né Raul? Exato, né? Exato. A gente tem visto desempenhos desse lado CT mais próximos de vencer a metade por 9, 10 do que o contrário, né? O XR. Olha a abertura do Woody. Nossa, que barba. Remix tava de olho nele. E aí, apenas Jota e Exit. A Liberty vai pro seu terceiro ponto finalmente. Mas tem que tomar cuidado, né? São dois jogadores muito esquilados do outro lado. Muita gente marcando aqui na direita. O Jota vai abrindo. Mesmo cego encaixa o HS. Tem o Remix, vai abrir também. E toma do Jota. 3 contra 2. O Doc fica esperando na smoke. O timing pode favorecer demais. Jogador passando de C4 na mão. O Doc abre, mas o Exit consegue levar dois. Que isso? Que isso, MBR? E o Skulls tá sozinho no mundo. É dois contra um. Os dois jogadores com metade da vida, hein? A C4 plantada, o Skulls. Precisa brilhar de novo. Foi o jogador que trouxe os dois pontos aqui pra equipe da Liberty. Mas agora se entregou. Tem o kit, tem uma HE, mas olha o Exit. Vai dando a volta. Vai chegar nas costas o Jota. Fica só marcando e tá lá. Como que ele tomou e ele atravessou? Ele viu, hein? Vai pegar jogador de cor. Que isso? Tielo sensacional. Que noção. Ele entendeu que tinham dois e ele se arriscou, né? Passou no fogo. Foi pra cima. Confiante. E vai trazendo o round. E agora vai chamando muita atenção aqui pro lado da B. Já tem também o Turtle se infiltrando. Leva o Remix. Só que a C4, Raulis, tá indo lá pro outro lado. Tá indo pra A. Helmi BR. Muito forte pra buscar o 13º ponto. Aqui nesse lado, o TR. Jota. Vai garantindo o plant da C4. O Exit. Leva o QA. Aí é só o Seeds. Vai entrar na mira dele. Consegue a kill. Mas, de qualquer forma, o ponto já está garantido. O Seeds vai cair pro Turtle. Isso. 13 a 2 na primeira metade. Absurdo. Ele ganhou muito confronto ali no escuro. Vamos ver. Turtle. Já vai sendo confrontado. Mas é o Woody que leva o primeiro. Tem que escapar. Trocado pelo Skulls. E agora? Vamos ver se o Turtle aparece. Aparece bem demais. Leva a 2. O Jota. Já pega o QA. Apenas o Remix contra a 4. Olha o Mi BR. Vem com tudo. Não é de hoje, né? Que eles trazem essas arminhas, né? Que pixel mínimo, hein? O Turtle principalmente. O Woody também sempre gostou muito de Mac 10. Olha aí, ó. Vai caindo a casa. Apesar daquela kill ali do Dock pra cima do Cello. Sobra apenas o QA. E o Mi BR vai pro 15º ponto. E aí é aquilo, né, Raul? A Liberty vai se armar. Beleza. Mas que armado que vai ser esse, né? Na verdade, nem vai se armar não, hein? Porque forçou tudo. Vai ganhar 2.400. Não plantou a C4. Vai ser mais um round horroroso. O Mi BR tem tudo pra confirmar aí. Um 16 a 2. O que faltou, né? Vem a execução. Vem a tentativa de um milagre aqui por parte da Liberty. Mas olha o tanto. Ele pediu a Bang. Leva 3 jogadores. Vai acabar. Elix. Jota com 2 kills e o ponto. E mapa é do Mi BR. 16 a 2. Jesus. E é o Mi BR que começa se defendendo. O Mi BR. O Mi BR. Vai se defendendo. E a Liberty vem pro ataque justamente nesse lado da rampa. Vamos ver o Tielo já marcando de dual bereta. São dois jogadores por ali. Tielo. Arranca dois crânios e ele quer mais, hein? Se vier tem bala pra todo mundo. O Turtle tá por ali. Os dois jogadores de dual. Agora que eu vi. Roubado demais. E acaba por ali, Wood. Isso também já ajudaria muito a compra pro próximo round. Aí o Exit tá marcando, strafando. O primeiro aparece na tela dele. Segura o dedo. Já consegue aqui pra cima do Q. Cai também o remix. E agora é só o Skull. O Turtle aparece pra buscar. O Wood vai refazer. Mas de novo ficou brecha, né? Pro outro lado agora. Equilibra na brecha. E o Skull tá entrando na B, hein? Equilibra na brecha. Opa, Exit já viu. Só que a passagem acontece. Ele vai ter que se segurar sozinho contra dois. Consegue levar o Skull. Leva também o Seeds. O Jota também recua. E agora o Varado. Pode punir. A equipe da Liberty vem pra cima. Mas é o Jota que leva o Dó. Aqui o remix. Responde, busca o Tielo. Sabem que o Jota tava avançado. E aí o Wood aparece pra surpreender. Mas o Seeds consegue finalmente punir. Olha o Wood de novo, hein? Fazendo a troca três contra dois. Depois dessa briga intensa ali na rampa. O MBR sai na vantagem. Sai na vantagem. Nesse momento eu achei até que fosse ecoar, né? Mas o Wood continua por ali. Olha aí. Ele quer mais. O Capitão pega também o Kiê. E deixa o Skull com nada, né? Muito miado. 16 de vida contra a Turtle. E Exit já tem o Turtle muito próximo aqui pelo corredor. E o Exit já tá dando a volta, né? Tá preocupado com o jogador descendo novamente a rampa. Mas o Skull vai tentar o Plante por aqui mesmo. E aí o Turtle vai pegando muita informação. Sabe pra Wood não é. E agora vamos ver esse marote, hein? Turtle deu a volta. Olha o timing. Nossa, o Skull passou por ele. Mas ele viu. Encaixa o HS de costas. Busca a K40B. Eles vão trabalhar pela retomada, o XR. Eles já decidiram isso. Trabalhar por essa retomada no ar. E agora o Wood vai abrindo. A mira o reflexo arrastada. Bonita do Capitão do MIBR. Remix. Vai garantir o Plante da C4. É 4 contra 2. A Liberty precisa começar a pontuar. Mas esse round não tá tão simples, não. Vamos ver, Wood. Vai esperando a bang ali do Jota. A equipe do MIBR já tem três jogadores. Quatro agora colados pra trabalhar nesse retake. Só que o Doc tá bem posicionado. Ele fica cego. O Remix pegou a kill. Doc eliminado. O Tielo busca. O Abate com assistência da flat do Jota. E o Remix. Só a capa da gaita. O Exit. E encaixa o HS. É 5 a 0. Disparos na direção do corredor. Vamos ver o Turtle. Se aproxima. Já sabe que não tem ninguém aqui pro corredor. Vai dominando essa região. Pode já clicar na C4. O QE se entrega. Tielo leva o Skulls. E agora QE. Abriu demais o Wood. Faz a troca. Leva também o Remix. O Turtle por ali também. E é o Tielo quem vai buscar essa primeira kill. Continua exposto. Agora recua. Vem mais uma bang. Ele se esquiva. Turtle. Leva o Seeds com a ajuda do Exit. Pega mais uma kill. Olha o Exit. O Turtle eliminado pelo Skulls. É um 3 contra 2. Mais Skullzinho. Ele tá querendo. Ele tá tentando. Desde a Ancet. Eliminado pelo Jota. Consegue escapar. E o Wood. Cravado de Alphi. Fora o show. Fora o show. Perfeito. Pézinho. Opa. Olha aí as pedradas. No round de Eagle. A Liberty é mais perigosa. Seeds já leva mais um. Quer outra? Vai ter outra. Tem pra todo mundo. É muito forte a Liberty. Eles vão tentar. O Tielo já viu que deu muito dano. Tá confiante. A equipe do MIBR vai jogando muito. Mas é pedrada atrás de pedrada. E agora sim o Wood percebe que não dá mais. Tem. Só pedir. Pode ter batida do MIBR. Pega aí uma. Outra. Direita aqui. Tinha Alper aqui na esquerda. Perto. Pela palaço. 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 Olha a batida. Matei. Matei o de cima. Cuidado do corredor. Vamo cá direita. Molei o corredor. Molei o corredor. Molei já. Peguei lá pra cima, guys. Tá sem quatro pra plantar. Cuidado do corredor. Uplohei na direita. Demorou pra arriscar os disparos. Tem spam com a direita. Peraí ou não quase? Tá de novo, vai direita. Rapaziada acho que são os dois em MF. Cuidado. Nova esquerda aqui. Vou renovar. Renovei. Cuidado do corredor. Guimi no corredor. Guimi no corredor. Renovar as duas esmol. Temer não skolmei em cima da erva. Tá. Quase as esmol. É, acho que é papo. Os quatro jogadores já chegando pra cá e o Cielo tá cravado de AWP e o disparo, hein? Era a chance, a Monotov é boa, ele deixou uma smoke, mas agora vai ser pressionado, ele já crava do outro lado, ele viu o jogador por baixo, tem o Jota, tava cego, mas consegue levar o Cielo. Pega o Maquil, trocado pelo Q, Jota leva mais um, puxa a WP, ele tá mirado. E agora vai ser duelo de AWP, os dois erraram. O Remix fica cercado e o Jota, com um belíssimo trabalho com essa WP secundária, aí o Cielo HI é boa, mas o Jota é outro que tá jogando muito, o time inteiro, né, do MBR, não tem o que falar, o Cid consegue finalmente trocar. Mas o Wood também acerta duas AWPs ali, fazendo trabalho de defesa na rampa, é um setup com certeza muito forte. E viu, hein? Hum, já viu, o Wood consegue essa kill, 3 contra 3, abate importante, o Cid vai sendo o nome do round aqui por enquanto, mas o Turtle já leva ele e traz a vantagem novamente pra equipe do MBR. E já tem dois jogadores na defesa de novo, né? As esmolves, olha o pezinho. Hum, esse pezinho é interessante, não vai conseguir ver ninguém por enquanto, só se alguém recuar. O Turtle vai tentando chamar atenção ali com os disparos, e aí sim, o Skull sobe na caixa e fica completamente exposto. Imposto pro Cielo, e o QE vem acreditando nesse clutch, contra 3, leva o primeiro, já vai ver o segundo agora, clicou na C4, QE, segura, leva o Cielo, é um contra um, resiste! Na jaca, encaixa o HS, o ponto, é do MBR, mais uma vez, 9x4 no placar. Olha o Doc tentando acelerar, ele já acelerou bastante, trocou de posição, eliminado, olha o Turtle, Marota, consegue apenas uma kill, e aí o QE faz essa troca. A esquerda, o Skulls vai abrindo, vem uma bang no timing certo, pra atrasar essa entrada. E o MBR também já tá esperto, são dois jogadores marcando o UD lá de trás, de AWP, leva o Skulls. E tem também uma smoke pra atrasar, pra atrapalhar qualquer tentativa de domínio aqui do Bomb, a risco de disparo. Vai pedir pezinho? Não, ele fica marcando a passagem na direita, o Jota é quem sobe. O UD, leva mais um, é só o QE contra três. E aí, meu amigo, difícil demais, tem dois marcando os dois por cima. E a equipe do MBR confirma... Isso prejudicou bastante ali, desde a primeira metade. Todo mundo cego agora, vamos ver quem leva melhor, é o Skulls, quem pega de Eagle, é round econômico, mas é round perigoso, hein? Três contra três agora, UD aparece, mais de AWP, será que ele se segura? Leva mais um, a troca agora do Tanto, é no dois contra um, sobra apenas o Dock, pra tentar o milagre, tem jogador miado, ele consegue levar. E agora, contra o Tielo, ele tá com apenas oito, oito de HP, mas o Tielo tá de AWP, hein? Será que ele tem essa calca, o jogador tá miado? Será que ele vai de AWP mesmo? Já viu a passagem, pelo jeito, o Dock vai abrir, caixa o HS! É clutch, ponto da Liberty, 10x5 no placar. Com confrontos individuais, e vamos ver, o que foi o Metscore? O Metscore, né? Já aumentou de novo. É mais um round econômico que a Liberty consegue pontuar, mas olha o Turtle, atropelando agora o Ciggs, a entrada é pra ver, tem mais um jogador miado, o Turtle de novo, ele não quer saber, hein? Mais um remix, vai tentando se defender, vai tentando se segurar, tem jogador nas costas, vai ser sanduichado, consegue levar mais um, e leva o terceiro antes de cair pro Exit, mas o Dock eliminado pelo Tielo na sequência, 11x5. Só que o Turtle tá tentando marotar, vamos ver se ele pega alguém desprevenido, ele viu, hein? Ele viu a sombrinha, ele sabe da posição do Q, vai abrir, tem mais um, mas é o Skulls quem faz a troca, e o Remix pega o segundo dele. 4 contra 2, a Liberty começa a encaixar a defesa. Precisa muito, né? Garantir round atrás de round, crescer a confiança, crescer a economia. Esse armado é importantíssimo, fizeram. Esse armado é crucial, mas olha o Jota, arranca o crânio do Skulls, o Dock fica ainda na defesa, vem Molotov. E o MIBR vai trabalhando com muita calma, 42 segundos no relógio. E parece que vai querer girar. E se a Liberty não entender rápido, o Tielo pode chegar lá muito cedo, hein? Porque o Jota ainda vai ficar aqui fazendo smoke, vai ficar chamando atenção, enquanto isso, o Tielo tá se encaminhando pra rampa. Provavelmente o Ciggs nesse momento vai começar a suspeitar, acredito eu. Mas é aquele negócio, a equipe MIBR não tem mais smoke, e vai ter que correr aqui nessa rampa, porque o tempo tá apertando. Detalhe desse mapa é que você não pode correr sem o Shift, né? Porque senão todo mundo escuta. Aí não é correr também, né? Exato. Quer dizer, correr sem o Shift é correr, né? Mas aqui não pode correr, né? Tem que ir ali no sapatinho, e olha já o dano de HE, Jota leva o Dock, mais aí o Ciggs. Muito bem posicionado. Muito bom. É um jogador com muita mira, mas dessa vez é o Woody quem leva a melhor no duelo dos AWPs. Pega aqui o pra cima do Remix, que tava sendo um jogador importante. E vamos ver. Eu acho que eu ziquei o Remix, não era o que eu elogiei. Eu não duvido. Skulls, fica ali pelo escanteio, vem o Molotov pra cima dele, vai queimando o jogador, e ele ainda consegue levar o Jota. E agora o que? Aparece mais eliminado pelo Cielo. Olha o round que o MIBR vai encaixando, é hora de guardar. Quatro contra dois. Seeds e Dock, né? Eles estão esperando que tenha um caixinho aqui. É o Exit, ele tá esperando por eles também, né? Ele já tá falando, ó, o pessoal vai guardar. Vamos ver quem primeiro, Exit, encaixa o HS, e agora o Seeds vai ter que ir pra cima. Vai ter que tentar responder. Mas o Exit também já se reposiciona, e o Seeds vai perder muito tempo aqui nessa caça. 13x10, volta pontual, MIBR. Na ponta ali da escada, vem incendiada do outro lado também. E o Jota já levou o Skulls, que tava no escanteio. Teve Molotov pra tirar ele de posição, mas o Remix já aparece pra ajudar. Se não tiver uma bang aqui, alguma coisa, aí não tem, né? Olha aí, o Woody conseguiu, na verdade, tinha uma última bang pelo jeito do Exit. Mas o Remix responde pra cima do Jota. Tá muito miado. É o Woody quem leva também o Remix. Faz a troca, duelo de AWPs. Woody de novo. O capitão tá demais. E agora? É só o Dock. Chega nas costas pra trabalhar o Clutch. Pode ser mais um pra Liberty. Tentar conseguir no detalhe, no sufoco. Deixa a incendiária lá pro escanteio. Os jogadores do MIBR não dão a cara. Ninguém aparece. O tempo vai passando. O Dock não tem informação. E agora pode tomar de lado, mas leva a melhor pra cima do Tchela. Ele já sabe da posição do Exit. Troca de arma. Vai de AWP. Meu Deus. Erra o disparo. Ele tem tempo ainda. Tem o kit. Erra de novo. O Exit vai dando a volta. Vai ganhando tempo. Tem tuvarado. O Exit sobrevive. E o Dock se desespera. Agora consegue a kill e vai dar, hein? No último segundo. Será que deu? Meu Deus do céu do último. O cara é indo o jogo, basicamente. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa com ela. Pode acabar agora, hein? Jota consegue a kill pra cima do Dock. Já sai na vantagem. Jota de novo. Cinco contra três. O MIBR vai se aproximando da vitória. Por dois a zero pra cima da equipe da Liberty. E aí? Já avistou mais um. Jota mais uma vez. São três na conta do Jota. O Exit pega o Skulls. E agora? Só falta o Kiê. Vai acabar. Já foi avistado. Consegue a pedrada. É muito forte de Eagle. Mas será que ele consegue o E-Ciclant? Não. Tchelo finaliza. 16 a 11. Vitória do MIBR. 2 a 0 na série. 2 a 0 na série.